Eu Estava Brincando de Roda Cada passo que eu dava na roda Era um pronto a me motivar O moreno, meus olhos guerreiros Me olhando pode ferdiçar O meu corpo dançando maneiro Revolando eu quero te dar O moreno, meus olhos guerreiros Me olhando pode ferdiçar O meu corpo dançando maneiro Revolando eu quero te dar Eu Estava Brincando de Roda O moreno me olhando lá Cada passo que eu dava na roda Era um pronto a me incentivar Eu estava brigando de roda, o moreno me olhando lá Cada passo que eu dava na roda, era um ponto a me incentivar O moreno me pega, me joga, me rebola pra lá e pra cá Vou entrar com você nessa roda, remexer, remexer sem parar O moreno me pega, me joga, me rebola pra lá e pra cá Vou entrar com você nessa roda, remexer, remexer sem parar Eu estava brigando de roda, o moreno me olhando lá Cada passo que eu dava na roda, era um ponto a me incentivar Eu estava brigando de roda, o moreno me olhando lá Cada passo que eu dava na roda, era um ponto a me incentivar Vou moreno, meus olhos guerreiros, me olhando, pode enfeitiçar O meu povo dançando maneiro, rebolando eu quero te dar Eu estava brigando de roda, o moreno me olhando lá Cada passo que eu dava na roda, era um ponto a me incentivar Eu estava brincando de roda, o moreno me olhando lá Cada passo que eu dava na roda, era um produto a me incentivar O moreno me pega, me joga, rebolando pra lá e pra cá Vou entrar com você nessa roda, remexer, remexer sem parar O moreno me pega, me joga, rebolando pra lá e pra cá Vou entrar com você nessa roda, remexer, remexer sem parar O moreno me pega, me joga, rebolando pra lá e pra cá Oi, tá com você nessa roda Você mexe em mim